Já está disponível o novo curso Marketing Digital Avançado que vai decorrer na ANJ, Associação Nacional de Jovens Empresários, no Porto. Esta formação é dirigida a quem já fez o curso Marketing Digital na ANJ, em que já fizemos inúmeras edições, desgota sempre esta formação, tem imensa procura, e posto isto nós criamos então um novo curso dirigido para estes formantes que já têm know-how ou então para outros interessados, seja justores, profissionais de marketing ou de comunicação, que queiram aprofundar os seus conhecimentos que já tenham, por experiência ou por outras formações que tenha feito. É importante nesta formação vamos ver gestão avançada de redes sociais, como é que pode posicionar o seu negócio no Google, técnicas avançadas de publicidade, como criar páginas que convertem objetivos e produção dos conteúdos para estas páginas, conseguir criar um dashboard, um painel de controle para acompanhar as suas métricas e o retorno de investimento, e vamos ter mapas com táticas específicas de acordo com o seu objetivo, tem um mapa dos passos a seguir e como é que deve interligar todos os meios para, de acordo com a sua estratégia, conseguir atingir os seus objetivos. Portanto, esta é uma formação com lugares limitados, como é habitual, e por isso aconselhamos que reservem o quanto antes para conseguirem ter o seu lugar disponível ou então podem ficar em lista de espera para a próxima edição.